Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma coisa mais importante, tá tudo nos olhos. Filhote, você importa se chamar um amigo? Você não tem amigos. Olha, esse é o Fernando? Muito prazer. Você gosta do Fernando? Sim. Vem, vamos, 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 vem, aqui, aqui, aqui. Não quero! Vai se comportar? Sim. Isso. Isso, isso, isso. Esse aqui é lá em cima? Sim. Sabe o que aconteceu aqui? Minhas roupas são todas manchadas. A próxima vez que você fizer isso, eu vou te mandar morar com seu pai. Para com isso, por favor. Liga o carro, porra! Para de eu espirar aqui... O que aconteceu? Fala, pirralho. O que você fez? Desacelera. Estou falando sério, desacelera. Nada será como antes. Mas ou menos. O que você fez? Transcrição e Legendas Pedro Negri